Não aguento mais essas lives de NPC na minha folha do TikTok Salve galera, quem fala aqui com vocês é o Diego Sense E estamos aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo estressado sobre lives de NPC Quem ficou sabendo ainda, gente, lá no TikTok virou uma febre Faz a live de NPC, basicamente a live de NPC Basicamente é tipo o NPC de um jogo Que a galera fica parada assim, né E no TikTok tem alguns presentes que vocês dão Já fiz isso no vídeo anterior falando E basicamente lá tem o presente de rosa, milho E a galera fica parada e quando alguém dão o presente Ele imita o presente, tipo milho Pó, pó, rosa Hum, rosa cheirosa Hum, rosa cheirosa E tem esse presente, tem um presente também chamado TikTok Aí a galera começa a fazer TikTok Outro presente que é o brabo Aí a galera que manda presente o brabo Que é o nome lá do presente Fala o nome da pessoa e fala, tipo assim Diego Sense, o brabo Meu Deus do céu Ainda bem que já deu uma parada um pouco Na minha for real Que parece que tá restringindo já isso Mas gente, fala a verdade É engraçado, é Mas não aguento mais essas lives de NPC, mano Meu Deus do céu Eu queria ver uma live Tô descendo lá pra ver as lives E aparece sempre uma live dessa na minha for real Eu vou descendo e vai aparecendo Quando mais eu desço Mais aparece gente nova fazendo isso E você, o que você há dessas lives de NPC? Comenta aí nos comentários Vocês gostam? Vocês assistem? Assistiu, já assisti Mas eu não vou perder Eu não perco tempo vendo isso Tem gente que gosta E assiste Aí não é problema meu O problema é do gosto da pessoa Cada um tem um gosto Mas de vez de eu ver nessas lives Eu tô tentando evoluir aqui no meu trabalho Nessas coisas aqui que eu faço, né? Porque normalmente todo mundo começou a fazer isso Pra poder ganhar um dinheirinho extra E às vezes tem muita gente ganhando Dependendo do como que a pessoa faz a live do NPC Tem gente que tem, sei lá Dez mil seguidores no TikTok E pega cinco mil pessoas fazendo isso Mas TikTok Para de recomendar isso pra mim Meu Deus Não aguento mais isso